O máximo do luxo é engraxar os sapatos. Gente humilde que torce por gente humilde. Simples como o desafiante Daniel Frank, 32 anos, cabeleireiro. Eu não tenho vergonha de falar, vou até te falar. Nós somos em seis irmãos, eu sou mais novo. Meu pai criou nós trabalhando, até falar, eu fico emocionado que meu pai faleceu faz oito meses. Ele era lixeiro. Simples como o camarim do campeão brasileiro dos pesados Jorge Arias, um dos poucos atletas do país que se sustentam só com o boxe. Eu já vivo do boxe, eu tenho alguns patrocinadores que estão me apoiando desde que eu passei profissional para profissional. Aqui não existem as bolsas milionárias do boxe internacional. Os pugilistas precisam ir atrás de patrocinadores. O boxe profissional brasileiro ainda funciona na base do cada um por si. Na vida, como no ringue, cada um se defende como pode. Sabe o quanto vale o suor. E o sangue. Nesse golpe no terceiro round, Arias acerta o nariz de Frank. O desafiante insiste em lutar. Permanece no ringue até o fim do combate no décimo round. Perde por pontos, mas impede. Eu acho que ele valorizou a minha vitória, porque ele foi valente até o final, com o nariz sangrando. Uma história de sangue e suor de um pouquinho de Brasil que, por incrível que pareça, é feliz. E vibra com um soco como se fosse um gol. E vibra com um soco como se fosse um gol.